Boa noite a todos os que se encontram a assistir em suas casas através da TV Espírita, Facebook, no Youtube e ou então pela TV Caminho da Luz no Brasil, que Jesus nos abençoa a todos. Vamos dar início então aos trabalhos desta noite e como sempre vamos iniciar com uma canção para nos ajudar a desligar e a abstrair dos problemas do dia-a-dia, da záfama que o dia tem e começarmos então a sintonizar-nos com o plano espiritual. Página 46 Quando eu caminhava pelo mundo errante Nas manhas cheia de luz e noites cheia do ar Triste e solitário fui seguindo avante Sem um teto dormido para repousar Era como um passarinho que perderam o linho e ficou sem lá Almoça e ilusão Almoça e ilusão Saipa e sainkou Não tinha em meu coração Não tinha em meu coração O mais seja o amor Eis que um certo dia o meu ser invade Um amor imenso da flor em doi luz É o Espiritismo, chama-se verdade E foi prometido pelo bom Jesus É uma felicidade que a humanidade para o bem comum Hoje os olhos meus Choram de gratidão E por meu graças a Deus Por minha luz Amém. Vamos então serenar o nosso espírito e levar o nosso pensamento a Jesus, nosso amigo de todas as horas, nosso Mestre. E agradecer-lhe pela oportunidade que nos dá de podermos aprender com a sua mensagem, de pormos em prática os seus ensinamentos, de mostrarmos que estamos no caminho que levará até Ele. E agradecer-lhe pela oportunidade de termos tomado contato com esta doutrina, com a verdade, que nos esclarece todas as coisas. Te pedimos, Senhor, que nos envolvas durante os trabalhos desta noite e que os bem feitores amigos possam estar presentes, nos possam envolver, nos possam intuir e ajudar. Durante estes minutos em que estaremos a recordar os teus ensinamentos, a boa nova que nos trouxeste. Fica connosco, Senhor, e abençoa os trabalhos desta noite. Como habitual, a esta hora, vamos procurar fazer uma corrente de energia, uma corrente de vibração, de amor, a benefício de todos aqueles que necessitam de auxílio, de socorro, de amparo, de consolo, por se verem, muitas das vezes, desesperados, angustiados, sem saber o que lhes aconteceu, em sofrimento. Vamos, então, acompanhar esta canção e depois, então, unidos em pensamento, doar aquilo que temos de melhor em nós. Amém. 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 Esta energia, estes fluidos, para que possam, junto de todos estes necessitados, poder esclarecê-los, ampará-los. São tantos os irmãos que partem neste momento, sem se poderem despedir dos seus familiares, sem terem conhecimento do que se passa com eles, muitas das vezes também doentes, mas sem notícias. Te pedimos, Senhor, que os envolvas, que os ampares, que ajudes também muitos dos profissionais de saúde, que também têm sucumbido, vítimas desta pandemia, muitas das vezes carregando a culpa de terem infectado outros. Ajuda-os, Senhor, socorre-os e que nós, cada um de nós, possa contribuir com um pouco de luz, com um pouco de amor, de energia, para amparar o seu sofrimento. Amém. 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 tenham ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja. Da Antologia Mediúnica Mãe, Francisco Cândido Xavier. Palavras de Mãe. Sua Mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. O Evangelho é roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino. Nessa carta de redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que lhe foram legítimos colaboradores no mundo. Recebemos aí recordações amigas de Paulo, de João, de Pedro, de companheiros outros do Senhor e que não poderemos esquecer. Temos igualmente, no documento sagrado, reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e amor materno. Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção da mãe, é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com os pais e chorando ante corações maternos. Interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. Em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de bodas, mas podemos aproveitar-lhe a sublima expressão simbólica. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a Terra. Apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união. Nesse grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho da esperança. Sentimos-nos estenuados e desiludidos. Imploramos ternura material e eis que Maria nos responde. Fazei tudo quanto ele vos disser. O conselho é sábio e profundo e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo o quanto o Mestre nos disse. Emmanuel O mês de Maio traz-nos alegrias porque é neste mês que nos lembramos da nossa mãe, por celebrarmos o dia da mãe, que foi já algumas semanas atrás, no primeiro domingo de Maio, mas também porque se associa já desde alguns séculos também a Maria, que é nossa Mãe, Mãe de todos nós, conforme ficou simbolizado quando Jesus, do alto da cruz, disse ao Apóstolo amado, João, eis aí a tua mãe, ensinando-nos que a nossa família é uma família universal, na qual somos todos irmãos uns dos outros e em que Maria de Nazaré simboliza-nos a ternura e o amor de uma mãe. Hoje comemoramos um dia dedicado à família e nada tão importante como o papel de uma mãe no seio familiar, no lar, na nossa vida. Maria já está há muito tempo ligada a Portugal, a nossa devoção a Maria já vem de há muitos séculos. Ela começou, segundo se estudiosos identificaram, mais ou menos no século XIV, quando Portugal e Castela lutavam nas guerras da independência e quando Dom Nuno Alves Pereira, no final dessas guerras e quando Portugal recuperou a independência, mandou edificar em Vila Viçosa uma pequena ermida gótica dedicada à Senhora do Castelo, mais tarde iria ser convertida em Nossa Senhora da Conceição. A fidelidade à Nossa Senhora prosseguiu depois, conforme se julga, durante os descobrimentos, quando Vasco da Gama, na rota, no caminho, quando viajava a tentar chegar à Índia pelos mares e levava na sua caravela uma imagem de Nossa Senhora, possivelmente demonstrando naturalmente a devoção à Maria, mas se calhar levando, transportando essa imagem, pedindo-lhe proteção para a viagem para que afastasse toda aquela discursão de caravelas dos perigos iminentes que enfrentavam por atravessarem o desconhecido. Mais tarde, já no século XVII, novamente, quando se deu a restauração da independência, quando Portugal acabou por se libertar, de alguma forma, do reinado de Espanha, ficou conhecido como o reinado dos Filipes, o nosso rei, na altura, D. João IV, em agradecimento a esse acontecimento, acabou por consagrar a coroa, a sua coroa, à Senhora da Conceição, a Nossa Senhora da Conceição, e a partir desse momento, Portugal deixou, os reis de Portugal deixaram de usar a coroa, porque ela pertencia à Nossa Senhora, a Maria. Também, neste mês de Maio, há pouco mais de 100 anos, certos fenómenos decorreram num pequeno lugar conhecido como os Valinhos e a Cova da Iria, quando, a 13 de Maio de 1917, três crianças, pastores, tiveram ou foram surpreendidos pela presença de uma Senhora de Branco, muito luminosa. Não me recordo, pelo menos na minha existência atual, de ver o Santuário de Fátima, no dia 13 de Maio, vazio de peregrinos que, maioritariamente, se deslocam, muitas das vezes para agradecer as bênçãos que, a espiritualidade que Deus lhes concede, que Maria, porque muitas das vezes é ela que recorremos, e também muitos outros que vão lá pedindo ajuda para os seus problemas, para as dificuldades, para os momentos difíceis, porque passam. E desta vez, acompanhámos na televisão, naturalmente, parte das cerimónias, por ser um momento histórico em que, praticamente, o Santuário estava vazio neste momento de oração. Nós sabemos, naturalmente, como espíritas, que o Santuário não estava vazio, porque no mundo espiritual, muitos espíritos necessitados também buscam, naquele local, naquele espaço, auxílio, ajuda, um pouco de esperança e de consolo, também para as suas aflições, para as suas angústias. E a espiritualidade superior, também, como misericórdia e caridade, aí se desloca para os ajudar, para amparar, neste caso, os desencarnados, numa celebração habitual, encarnados e desencarnados. O que muita gente desconhece é que Fátima é um fenómeno importante para o Espiritismo e para os Espíritas. Ele ficou associado a milagres, que nós sabemos bem que não existem, não é? Que não existem milagres, ou seja, as leis de Deus são perfeitas e imutáveis, não é necessário criar exceções para que determinados acontecimentos sucedam. E, portanto, o que nós devemos é, com humildade, reconhecer que, se calhar, não sabemos tudo. E, como não sabemos explicar determinadas coisas, não lhes podemos dizer que são derrogações da lei que nós, homens, achamos que é aquela que a nossa inteligência já conseguiu compreender. Mas, o fenómeno de Fátima começou uns meses antes, no dia 10 de março de 1917, portanto, cerca de dois meses antes da primeira aparição dessa senhora de branco, foi publicado no Diário de Notícias um anúncio que dizia, tinha um número, 135917, e dizia, não esqueças o dia feliz em que findará o nosso martírio, a guerra que nos fazem terminará. Naturalmente, em 1917, decorria a Grande Guerra, a Primeira Grande Guerra. Muitos dos jovens de Portugal estavam mobilizados em França, nas frentes de batalha. Muitas das mães ansiavam por notícias de seus filhos. Essas notícias, a maioria das vezes, não era a melhor. Trazia-lhes tristeza e perturbação, porque muitos perdiam a vida nesses campos de batalha. E esse desespero, essa aflição que se vivia nessa altura, vinha com esta mensagem publicada neste jornal, dar um bocadinho de esperança a quem ansiava pelo fim desta guerra. Mais tarde, no dia 13 de maio de 1917, foi publicado outro anúncio no jornal de notícias e cujo título foi, pelo editor do jornal, colocado, A Guerra e o Espiritismo, revelação sensacional. Estas notícias são factos reais que podem ser comprovados em qualquer biblioteca pública. Basta, para isso, consultar estes jornais da época. Estas notícias, como é que saíram a lume? No dia 7 de fevereiro de 1917, em Lisboa, um grupo de pessoas, lideradas por um médium chamado Carlos Calderón, que era um músico conhecido na época e que depois iria ser o futuro fundador da atual Sociedade Portuguesa de Autores, reunia-se numa sessão espírita regular. Nessa noite, uma dos médiums recebeu uma mensagem sobre a forma de psicografia e essa psicografia foi escrita automaticamente da direita para a esquerda e, portanto, só conseguiria ser perceptível quando colocada em frente a um espelho. Esta mensagem dizia assim, A data de 13 de maio será de grande alegria para os bons espíritas de todo o mundo. Tende fé e sede bons. Ego sum charitas, era a assinatura. Sempre a vosso lado tereis os vossos amigos que guiarão os vossos passos e vos auxiliarão na vossa tarefa. Ego sum charitas. A luz brilhante da estrela matutina vos alumiará o caminho. Assinado, Stella Matutina. Para que não houvesse dúvidas, o grupo decidiu constituir uma ata da reunião e atestar aquilo que havia acontecido durante a reunião, por forma a que mais tarde, se efetivamente a 13 de maio ocorresse alguma coisa, não viessem depois dizer que isto tinha sido à posteriori que seria revelado. Mas, ainda assim, para ficar devidamente comprovado, além deste registro em ata, mandaram publicar esse pequeno anúncio no Diário de Notícias, com essa numeração 13-5-9-1-7, e que hoje nós percebemos que é 13 de maio de 1917. Stella Matutina é comumente uma designação atribuída ao planeta Vénus, mas também à Virgem Maria, o que pressupõe que esta comunicação viria das falanges que Nossa Senhora, de alguma forma, coordena no mundo espiritual. Também no Jornal do Porto, no Jornal de Notícias, foram publicadas outras notícias no dia 13 de maio, nomeadamente no 1º de janeiro, e também no Jornal da Liberdade. No Jornal de Notícias foi enviado, no dia 11 de maio, por um espírita de nome António, residente no Porto, um texto que só foi depois publicado pelo Jornal de Notícias no dia 13 de maio, e que se intitulava A Guerra e o Espiritismo, Revelação Sensacional. E dizia assim, recebemos ontem um postal, cujo texto passamos a reproduzir. Porto, 11 de maio de 1917, Senhores Redatores. Foi participado pelos espíritas, em diversos grupos espíritas, que no dia 13 do corrente, há de dar-se um facto a respeito da guerra, que impressionará fortemente toda a gente. Tenho a honra de me subscrever, espírita e dedicado, propagandista da verdade, António. Naturalmente que esses anúncios foram comentados nesse jornal, muitas das vezes com tom jocoso, e a dizer que os espíritas já andavam a fazer predestinações do futuro, mas o facto é que a 13 de maio, não é? A jovem Lúcia, a Jacinta e o Francisco, que eram seus primos, andavam a pastorear as ovelhas e as cabras, como habitualmente, pela zona dos valinhos, e sobre uma azenheira aparece uma senhora brilhante. Essa senhora brilhante nunca referiu que era Nossa Senhora. Conforme nós sabemos, essas atribuições foram feitas posteriormente, quando as crianças foram inquiridas, quer pelos responsáveis administrativos daquela região, portanto de Fátima e do Irém, quer pelos seus familiares. E acaba por ser um tio de Jacinta, que acaba por dizer que se era uma senhora brilhante, só podia ser Nossa Senhora. E foi aí que se começou a associar Nossa Senhora a esta aparição. A verdade para nós é que, conforme vimos nas reuniões mediúnicas que precederam este fenómeno, isto era um fenómeno mediúnico que ia a ocorrer, e que vem, naturalmente, corroborar aquilo que nós sabemos que é a imortalidade da alma e que é a comunicabilidade dos espíritos. Quem é a Senhora de Branco? A Senhora de Branco, naturalmente, que poderá ser Nossa Senhora, como poderá ser um espírito evoluído, de luz, que vinha com uma missão para alertar, para avisar, para transmitir àquelas crianças, por forma a que a população, primeiro nacional, depois internacional, se voltasse para a oração, para a paz. Estávamos num período de guerra mundial. O facto é que as três crianças viam a Senhora. Lúcia via, ouvia e falava com ela. Jacinta via e ouvia o que a Senhora dizia. Mas Francisco apenas via a imagem da Senhora. O que demonstra que a faculdade mediúnica das três crianças não era a mesma e que aquele espírito que ali se manifestava era possível de ser visto por elas apenas. Naturalmente que elas prometeram não dizer nada a ninguém, mas como crianças não conseguiram guardar esse segredo e rapidamente os seus familiares ouviram falar deste fenómeno, desta manifestação mediúnica. Se nós fizermos um paralelismo com o Evangelho, nós vamos ver que Jesus, quando vai ao Monte Sinai, com três dos seus apóstolos, ele se desdobra e aparecem junto dele Elias e Moisés, que já haviam vivido anteriormente. Moisés cerca de 1500 anos antes, Elias a menos distância, naturalmente, mas apareceram e aqueles três apóstolos viram a figura de Moisés e de Elias a conversarem com Jesus, mostrando que nós somos imortais, que hoje estamos revestidos pela matéria, por um corpo denso, orgânico, mas que pelo fenómeno natural da morte nós vamos desprender-nos deste invólucro, desta vestimenta que agora reveste o nosso espírito e que vamos continuar a existir, vamos continuar a pensar, vamos continuar a interagir uns com os outros, seja com encarnados, seja com desencarnados. E naturalmente que estes factos que nós presenciamos, alguns porque têm mediunidade, outros, como Tomé, sem ver, como Tomé não, como os apóstolos, à exceção de Tomé, que acreditam sem ver, faz com que a nossa fé e com que a nossa convicção se fortaleça. Como é que nós vamos compreender que somos uma alma imortal, que é possível comunicar com as almas que já partiram para o mundo espiritual, como é que nós vamos aceitar esses factos se não conseguimos compreender o que está envolvido nisso? Ou seja, como é que nós vamos compreender que aquilo que é a criação divina à sua imagem e semelhança é a alma, é o espírito, é o ser pensante? E como é que vamos compreender que o ser pensante, no seu processo de evolução, vai vivendo várias vezes, vai reencarnando várias vezes, vai utilizando diversas vestimentas carnais, e vai nesse processo natural de viver, nascer, morrer, renascer, conforme Allan Kardec nos ensinou, assim é a lei, vai aprendendo, vai adquirindo conhecimento, vai se modificando, vai se transformando. Se nós não, nestas pequenas informações que o Evangelho nos traz, que ao longo dos séculos vão acontecendo um pouco por todo o lado, isto que se passou em Fátima, não é um caso único. Temos vários relatos em várias partes do mundo. Como é que nós, espíritas, não aproveitamos estas oportunidades para mostrar, para explicar o que é que são estes fenómenos, o que é a mediunidade, o que é a comunicabilidade dos espíritos, e ao fim e ao cabo, o que é que se passou ali em Fátima. O povo diz e com razão, nós só nos lembramos de Santa Bárbara quando troveja. Ou seja, quando estamos aflitos, quando estamos desesperados, lembramos-nos de orar, lembramos-nos de pedir ajuda. Quando as coisas correm bem, nós relaxamos e, na maior parte das vezes, desligamos-nos do mundo espiritual, desligamos-nos da oração e, constantemente, o mundo espiritual superior nos envia mensageiros para que nós relembremos estas coisas e para que nós retomemos o caminho. O mensageiro desta vez é um vírus, não é? É um vírus que está aí e que nos fez regressar aos nossos lares, à família, que nos fez pensar sobre a fragilidade da nossa vida, do nosso organismo e o que é que estamos aqui a fazer, qual é o sentido da nossa vida. Se nós queremos felicidade, se nós queremos paz, o que é que nós temos feito para fazer isso? Na leitura inicial, Emmanuel lembrava-nos uma passagem das bodas de Caná quando faltou o vinho e quando Maria de Nazaré intercedeu junto a Jesus para que pudesse resolver o problema, a situação e, como nós sabemos, Jesus tinha lhe dito que ainda não era chegado o seu tempo, que ainda não era a sua hora, mas, de qualquer das maneiras, como é que um filho iria recusar o pedido de uma mãe e ela, compreendendo isso, chegou ao pé dos servos que andavam a servir desse casamento, essas bodas e disse-lhes façam tudo o que ele vos disser. O que ele nos disse foi muita coisa. Está registado em quatro evangelhos, nos atos dos apóstolos, em inúmeros livros, foi recordado por Francisco de Assis, é recordado pelo Espiritismo com uma terceira revelação, nós sabemos ou deveríamos saber o que é que Jesus nos disse. Será que estamos a seguir aquilo que ele nos disse, a fazer tudo o que ele nos disse? Essa era a questão que o texto inicial nos deixava. Será que estamos a fazer isso? Há 100 anos atrás, 103 anos atrás, a aflição era a guerra, era a fome, era a miséria. A aflição agora é o vírus, é a doença. Há 100 anos atrás, aflitos, buscávamos socorro, recorríamos à oração, ao terço, conforme a Senhora de Branco aconselhava os pastorinhos a fazer, a orar pela paz, pelo fim da guerra, que se veio a concretizar logo de seguida, praticamente. E a pouco e pouco a Senhora lhes disse, não é, que viria no dia 13 de cada mês e eles lá foram sempre procurando cumprir esse pedido e no dia 13 de cada mês lá estariam, até ao último fenómeno que aconteceu no dia 13 de outubro de 1917, onde uma grande multidão acolheu, ocorreu, acorreu àquele local e que depois também foi relatado nos jornais da época como o milagre do sol. Que não foi milagre nenhum, novamente, não é? Foi outro fenómeno que aconteceu, desta vez um fenómeno de efeitos físicos e as pessoas que ali estavam, a grande maioria, teve oportunidade de presenciar e ao presenciar esse fenómeno de acreditar que efetivamente existe algo mais além daquilo que nós julgamos que são as leis da matéria que regem o mundo físico. Shakespeare dizia-nos, não é? Na obra de Hamlet que há mais mistérios entre o céu e a terra do que aquilo que a nossa filosofia consegue compreender. E esse dia, 13 de outubro, foi registado em muitos jornais e eu trouxe aqui uma pequena carta que foi escrita por Almeida Garrete que todos nós provavelmente conhecemos ou já ouvimos falar, um escritor da época, conhecido em Portugal, catedrático da Universidade de Coimbra e ele faz um relato porque esteve lá nesse dia presente também e presenciou esse fenómeno. Diz ele, eram quase duas horas oficiais que correspondiam mais ou menos ao meio-dia solar. Antes de eu prosseguir, só dizer que nesse dia chovia copiosamente. Portanto, as pessoas deslocaram-se e a chuva era abundante, não havia asfalto naquela altura e portanto estavam no meio das terras enlameados e então por volta das duas horas, mais ou menos meio-dia da hora solar em que o sol se encontra na vertical sobre a terra, o sol momentos antes tinha rompido a densa camada de nuvens que o tinha escondido para brilhar clara e intensamente. Voltei-me para este ímano que me atraía aos olhos e pude vê-lo semelhante a um disco de bordo nítido de aresta viva, luminosa e reluzente mas sem magoar. Era uma cor mais clara, ativa e rica e com cambiantes tendo como oriente de uma pérola. Também se não confundia com o sol encarado através do nevoeiro que aliás havia àquele tempo porque não era opaco difuso e velado. As nuvens que corriam ligeiras de ponte para o oriente não empanavam a luz que não feria do sol. Maravilhoso é que durante longo tempo se pudesse fitar o astro labareda de luz e brasa de calor sem uma dor nos olhos e sem um deslumbramento na retina que cegasse. Este fenómeno devia ter durado cerca de 10 minutos. Este disco tinha vertigem de movimento, não era a cintilação de um astro em plena vida, girava sobre si mesmo numa velocidade arrebatada. De repente, houve-se um clamor como um grito de angústia de todo aquele povo. O sol, conservando a celeridade da sua rotação, destaca-se do firmamento e sanguíneo avança sobre a terra, ameaçando esmagar-nos com o peso da sua ígnea mó. São segundos de impressão terrífica. Durante o acidente solar, que detalhadamente tenho vindo a descrever, houve na atmosfera coloridos cambiantes. Os objetos, o céu e a camada atmosférica tinham a mesma cor. Uma carvalheira arrocheada que se erguia na minha frente lançava sobre a terra uma sombra carregada. A impressão que se tinha não era de eclipse. Continuando a olhar o sol, reparei que o ambiente tinha aclarado. Logo depois, ouvi um camponês acerca de mim que estava acerca de mim dizer com voz de pasmo, esta senhora está amarela. As pessoas pareciam doentes e com intrícia. Todos estes fenómenos que citei e descrevi observei-os eu sossegada e serenamente sem uma emoção ou sobressalto. A outros cumpre explicá-los ou interpretá-los. Aquilo que nós sabemos, naturalmente, é que o sol não se poderia ter destacado firmamente e aproximado da terra, porque isso iria naturalmente perturbar todo o universo e todas as leis que regem a atração entre os corpos. Então, o que é que aconteceu? Certamente, um fenómeno de efeitos físicos e aquelas pessoas que estavam ali fitando o sol viram algo que se precipitava sobre ela com luz de forma circular e que de alguma forma os assustou e há relatos depois que depois desse fenómeno pétalas e flores luminosas caíam sobre as pessoas que tentavam apanhá-las mas quando abriam as mãos não tinham nada. Outros tentavam abrir o guarda-chuva ao contrário para apanhar todas essas flores luminosas mas depois quando olhavam para o interior do guarda-chuva também não estava lá nada. São fenómenos que o Espiritismo com o livro dos médicos nos explica de efeitos físicos conforme aqueles que já tivemos oportunidade aqui nesta nossa associação não nestas instalações mas nas antigas de assistir de assistir e de presenciar um fenómeno de odores diversos produzido pelo médium de Ivaldo Pereira Franco numa das suas visitas a Portugal durante um seminário quando no final na prece de encerramento o salão ficou imerso em diferentes odores de flores de éter de diversos cambiantes são fenómenos de efeitos físicos que nada são milagres estes fenómenos ocorreram com um objetivo era trazer uma mensagem a mensagem da senhora foi para que rezássemos pela paz e pelo fim da guerra e porque é que estará agora este vírus entre nós porque é que nós estamos a ser assolados por esta pandemia e por este momento em que tanta gente está assustada angustiada sofre a perda de entes queridos não tem possibilidade de conviver com os seus familiares com os seus pais com os seus filhos muitos deles porque são profissionais de saúde e não querem e têm receio de os contagiar então o que é que nós temos feito neste momento qual é a oração quantos momentos de oração nós temos empregues na nossa vida porque a oração como nós sabemos é um instrumento poderosíssimo e a oração serve vários propósitos não só de louvar e de agradecer mas também de pedir e a oração é um momento em que o nosso pensamento se liga à espiritualidade superior é um momento em que nós estabelecemos uma comunicação com o mundo espiritual e podemos oferir naturalmente os benefícios que nos podem trazer de paz de esperança de serenidade como é que nós vamos ter felicidade e paz no mundo se nós não criarmos essa felicidade e essa paz dentro de nós mesmos primeiro então estamos outra vez 100 anos depois a ser convidados a olharmos a refletirmos para nós para aquilo que nós somos para aquilo que nós fazemos para aquilo que são as nossas imperfeições para aquilo que são as nossas convicções as nossas crenças o que é que nós já compreendemos do Evangelho da mensagem de Jesus o que é que nós já sabemos sobre a imortalidade da alma a lei de causa e efeito da reencarnação de onde vimos para onde vamos o que é que nós já sabemos disso e o que é que nós temos feito primeiro para nos transformarmos para instalarmos o reino dos céus nos nossos corações na nossa alma no nosso espírito para nós termos esses momentos de paz para que esses momentos de paz possam depois servir ser úteis para os que nos rodeiam para os que estão desesperados para os que não conhecem a verdade para os que anseiam por um pouco de esperança e para aqueles que neste momento estão a viver uma fase natural provavelmente de regresso ao mundo espiritual ao seu lar como é que nós podemos partir em paz serenamente cientes de que a vida continua que nós só estamos a mudar a deixar o nosso envólucro material para regressarmos nesta viagem que percorremos durante alguns anos como é que nós podemos fazer isso com calma com serenidade se não procuramos perceber e compreender estas realidades a verdade de Jesus os seus ensinamentos há dois mil anos ele ensinou-nos isto tudo que nós não morreríamos apenas o corpo é que morre que nós continuaríamos que nós seríamos bem-aventurados se tivéssemos determinado comportamento resignação aceitássemos as provas que nos cabem porque elas são justas porque nós fomos os responsáveis por elas como é que nós dois mil anos depois ainda temos tantas dúvidas e ainda temos tão pouca fé e tão tão pouca confiança em Deus e na espiritualidade maior nesta nesta fase agora que segue para o cima do fim vamos lembrar Maria de Nazaré que é um dos espíritos mais puros que ainda nos assiste que ainda intercede por nós que é cooperadora de Jesus que as suas falanges vêm inúmeras vezes socorrer todos os que se encontram em aflição vamos lembrá-la numa canção que se intitula a Senhora do Rosário e vamos lembrar não só que Maria está ligada a Maio e a este mês mas que Maria deve estar ligada como nossa Mãe a todos os dias da nossa vida e hoje no dia dedicado à família vamos lembrá-la como nossa Mãe Santíssima como Mãe de todos nós que Jesus nos abençoe e que Maria também nos continue a ajudar e a socorrer nos nossos momentos de aflição Página 29 Virgem do Rosário Mãe Santíssima 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 A melhor intercessora Mãe de tanta luz Senhora que no alto da zinheira Lançaste teu aviso à terra inteira Vem em nosso socorro sem demora Vem trazer mais esperança a todos nós Ensina-nos a não calar a voz Ajuda os homens fracos a encontrar a paz Acorda os que esqueceram teu Jesus Vem dar-nos mais conforto à nossa cruz E faz do nosso mundo melhor Ora, antes de despedir, alguns avisos Em primeiro lugar, avisar quem ainda não entregou Não submeteu à declaração de rendimentos Que não se esqueça de ver aí o nosso NIF E de poder contribuir dessa maneira Para a nossa obra e para as atividades sociais Que nós desenvolvemos E, portanto, ajude-nos Preenchendo no vosso formulário De declaração de rendimentos Esse campo e colocando o nosso NIF Depois queremos agradecer a todos Aqueles que nos têm feito chegar Donativos e produtos alimentares Para ajudar todos aqueles Que neste momento estão a passar dificuldades E que são cada vez mais Em virtude da situação que vivemos Da perda dos seus empregos E que se encontram em situações muito complexas Muitos deles Pessoas estrangeiras que tinham vindo para Portugal Procurando uma nova oportunidade Para a sua vida e melhores condições de vida E que agora se vê em situações difíceis E complicadas No ecrã vai passar aí o IBAM Portanto, da nossa conta Onde podem fazer esse donativo E também tem aí o e-mail Onde poderão contactar-nos E combinar a forma de nos fazerem chegar Produtos alimentares Que possamos depois fazer chegar a estas famílias Também lembrar que as edições Elil Lançaram recentemente mais uma publicação Neste caso, mais uma obra da codificação O Céu e o Inferno E que o seu custo é de 7,5€ E que podem também fazer o seu pedido Por e-mail e nós enviaremos Sem cobrar os portos de envio No site da nossa associação Na página web da nossa associação Encontrarão lá também a lista de outros livros Que nós temos aqui na nossa livraria E que poderão encomendar por intermédio do e-mail E nós depois enviaremos para vossas casas Vos faremos chegar a esses livros Então, queria-me despedir de todos Desejar a todos um resto De, neste caso, de bom fim de semana Que todos possamos descansar um pouco Quem tem essa possibilidade Aqueles que trabalham Que tenham um bom dia de trabalho E que todos possamos retomar a pouco e pouco A nossa normalidade Mas sem esquecer A nossa reforma íntima Normalidade Mas com transformação moral Então, a todos, bem haja E até a próxima segunda-feira Onde iremos novamente Transmitir mais um Trabalhos da nossa associação Boa noite a todos